E aí pessoal, tudo bom? Vou comentar aqui sobre o serviço de transfer com van, que utilizei com a empresa TransLikankabor, mais conhecido como Likankabor. Após você desembarcar e retirar as suas malas e sair do portão de embarque, terá um monte de agentes de turismo com várias placas informando sobre o serviço de transfer até a cidade de San Pedro de Atacama. É lá no fundo, conforme a imagem. E pode ter certeza que sempre haverá essas pessoas, uma vez que eles já conhecem o horário de todos os voos. Após efetuar a compra do serviço, eles darão um pequeno voucher, conforme a foto que estava anteriormente. E vão orientar para que aguarde frente ao café que eu estou mostrando agora. Caso não tenha ninguém no frente ao portão de desembarque, haverá alguns quiosques de atendimento que eles ficam bem próximos e oferecem esse serviço. Optei por utilizar o transfer por ser mais prático e eficiente, além deles te deixarem bem na frente do hotel que você reservou em San Pedro de Atacama. O preço não estava caro e nem barato. Eu acredito que estava justo. Bom, então quanto eles cobram? Eles estavam cobrando 12 mil pesos chilenos, apenas a ida. Dá em torno de R$ 70. E R$ 20 mil pesos com ida e volta, que vai dar mais ou menos R$ 120. Como vocês sabem, de Calama até San Pedro de Atacama, a distância fica em torno de 100 quilômetros. E leva mais ou menos 1 hora e 30 minutos de carro. Eu não recomendo táxi ou Uber, porque vai sair muito caro. E de ônibus não compensa, porque é um pouco mais trabalhoso, já que você tem que ir do aeroporto até o terminal de ônibus, no centro da cidade de Calama. E ele fica a mais ou menos uns 7 quilômetros do aeroporto. E é lógico, com todas as suas malas. De lá, você vai ter que combinar com horários de saída desses ônibus, e ver também a disponibilidade de lugar. E outra coisa é que, chegando em San Pedro de Atacama, você vai ter que caminhar do terminal de ônibus até a sua hospedagem. E a economia não é assim tão considerável. Então, eu recomendo utilizar o serviço de van. E lá no fundo, vocês estão vendo este parque eólico e as turbinas. Eu percebi que eles aproveitam muito bem as fontes de energia renovável, porque durante o caminho, na parte da esquerda, que não foi possível gravar, havia também uma usina de energia solar. Foi bem interessante. Outro detalhe, esqueci de mencionar também, para que realize o câmbio de moedas em Santiago, porque as cotações oferecidas em San Pedro de Atacama é muito, mas muito desfavorável. Eu tive sorte que havia trocado meus dólares na capital, ou seja, em Santiago, bem na Plaza de Armas, conforme o vídeo que postei anteriormente. Então, dê uma olhada lá. Bom, em relação ao atendimento, foi normal. Nada assim excepcional. Preço, achei que estava dentro da média praticado. Apenas justo. E como estava dentro de uma van, e a viagem não era assim tão longa, posso dizer que foi incondizente. Nem confortável, tampouco desconfortável. E vocês poderão ver a paisagem do deserto durante esse todo o trajeto. Por fim, recomendo sim, este serviço, por conta da praticidade e economia de tempo. Recomendo também a empresa, e não estou ganhando nada por isso. Qualquer coisa, caso queira garantir a sua reserva antecipadamente, você poderá agendar com eles por e-mail ou via WhatsApp. As informações detalhadas da empresa estarei postando na descrição. E aqui já estamos quase próximos à cidade de San Pedro de Atacama. E ir bem lá ao fundo, é possível ver o Vale de la Luna. A paisagem está mais ou menos porque eu fui numa época de chuva. Em relação a isso, estarei comentando no próximo vídeo. Fiquem com o restinho do vídeo. Dúvida, postem nos comentários. Deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.